Fala galera, James Nara aqui novamente, você pode reparar aqui, mesma camisa, né? Então, ao mesmo dia, fazendo mais um vídeo, um recorde aqui, tempo que eu não faço isso. Eu fiz um texto recentemente sobre os Estados Unidos para a Copa do Mundo e decidi fazer um, tipo um, vai ser claro que um monólogo, mas você pode deixar os comentários aí para ver o que vocês acham em relação a isso, pensando já em Copa com a geração fantástica que os Estados Unidos tem hoje e vai se desenvolvendo a cada época. Mas, antes de falar sobre isso, peço para você curtir, comentar, compartilhar o canal, é importante essa ajuda sempre e a sua inscrição vai ser muito importante, porque a gente tem uma meta de 500 inscritos até o final do ano, está chegando lá, estamos com 430, 35, não vou lembrar exatamente, ficou oscilando também, mas a sua ajuda vai fortalecer mais ainda e vai agilizar esse processo, a gente tem mais metas, mais conteúdo, tudo mais para todo mundo da comunidade FF. Então, a meta de 500 inscritos, para você aqui nos ajudar, link na descrição para acompanhar também as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes sociais, praticamente o FF está presente e não com a grande frequência que a gente gostaria ainda, mas ela está ali, que você pode também acompanhar quando for publicado algum conteúdo diferente. E o nosso site, com matérias semanais do Tafarel, nosso parceiro colunista também aí, mensal, quinzenal, além de quem vos fala aqui, que faz, de vez em quando, ali uma aparição, faz uma graça ali no site. Então, comentários, você que quer saber um pouco mais, sugestão, enfim, e falar sobre esse tema, por que não, no caso, Estados Unidos, tem que ficar de olho e estar de olho no Pepe e o Pulisicic, porque ambos os jogadores são muito importantes para a geração estadunidense. Pepe é um dos, como eu posso dizer, ele é um dos atacantes hoje da seleção mais relevantes e vive uma boa, uma fase muito boa. E eu trouxe alguns dados aqui para provar isso. Hoje, o Ricardo Pepe, ele atua no Groningen, não sei se é essa a pronúncia, no Groningen, da Holanda, joga na Eredivise, e ele tem, digamos que um recorde. Do século XXI, ele é o primeiro jogador a alcançar quatro gols em seus primeiros quatro jogos. Detalhe que ele soma cinco participações em gols, que no caso são quatro gols e uma assistência. Mas ele é, de fato, o único jogador, dentre todos, já na competição holandesa, nesse século XXI, a chegarem com quatro gols nos primeiros quatro jogos. Então, é uma relevância, é um jogador que está vivendo uma fase muito boa. Lembrando que ele pertence ao Augsburg da Alemanha ainda, ele está emprestado ao Groningen, que é bom lembrar que é o clube formador do Arjen Robben. Eu não vou saber se é Arjen Robben, mas é o Robben que jogou no Bayern de Munique, camisa 10, é muito campeão, holandês conhecido por todo mundo no futebol mundial. Ele foi formado pelo Groningen. Ele se aposentou lá, ele voltou da aposentadoria do Bayern de Munique e fez questão de ajudar o Groningen na sua campanha. Enfim, foco aqui é os Estados Unidos, mas não queria deixar de falar um pouco sobre isso. E o Pepe hoje joga nesse time e está vivendo uma boa fase. É bom isso para ele? Por quê? Para ele e para os Estados Unidos? Ele não está sendo um titular absoluto na seleção. Hoje ele tem disputas como o Jesus Ferreira, que joga no Dallas, da MLS, e é um jogador bom, camisa 10, importante para o clube, e também é um jogador interessante na seleção. Vem fazendo bons jogos pela seleção também. E o Pepe fazendo essa briga com ele é interessante para os Estados Unidos ter essa disputa, fortalecer um ao outro ali, ter essa disputa interna também, claro que amigavelmente, em prol de uma competitividade nos treinos e também ter uma possibilidade de ter um crescimento de potencial ali para a disputa da Copa do Mundo. Você vai estar disputando contra os melhores, se você tiver um treino melhor, competições melhores dentro do próprio treino, você vai estar mais preparado para os jogos contra os seus adversários oficiais. Então você tem o Jesus Ferreira, tem o Jossi Chargent, tem o Jordan Pifoca. Pifoca, acho que essa é a pronúncia. Estou fraco de pronúncia recentemente. Mas são os competidores do Ricardo Pepe, mas o Ricardo Pepe vem fazendo um bom início de temporada aí. Início de temporada, vai? E pensando em Copa, falta pouco menos de um mês para a Copa, é um jogador que está aí brigando, demonstra essa evolução e pode muito bem se continuar nessa maneira, fazendo uma temporada boa. Lembrando que, de fato, é o jogador fazendo uma temporada melhor impossível hoje, tanto que os números estão aí, ele é o melhor número no início de temporada. em relação a todas as nacionalidades, não só a estadunidense, ele pode muito bem assumir a titularidade antes ou durante a Copa do Mundo. E lembrando que tem um amistoso dos Estados Unidos antes da Copa do Mundo, tem mais um amistoso. Depois desse amistoso começa a Copa, enfim. Ricardo Pepe vivendo um momento de felicidade, um alto ali, um momento em alta da sua fase na Holanda e focando na Copa do Mundo. Sobre o Christian Pulisic, que é o líder da geração estadunidense, é o Capitão América, como já é conhecido, e é de fato o melhor, é o que destoa da geração, é o melhor de fato, mas não vive grande fase. Apesar de que hoje ele fez um gol, hoje eu falo hoje no sábado, ele fez um gol pelo Chelsea, contra o Wolverhampton, se não me engano, mas está ainda tentando aparecer. Ele ainda não faz uma boa temporada, ele ainda é um jogador que tem pouco tempo de jogo. Antes dessa partida ele tinha apenas 14 minutos com o novo técnico do Chelsea, o Potter, então o Pulisic não vive ainda uma boa fase. Parece que isso pode melhorar. O gol hoje foi importante, foi um gol bonito, ele foi participativo no jogo, então o Pulisic, todo mundo sabe a capacidade, apesar de alguns torcedores, alguns comentaristas até, de televisão inglesa, falarem que a carreira do Pulisic está praticamente acabada no Chelsea, você deve procurar um outro time, ou até uma nova liga, sobre, por exemplo, ele ser um jogador leve, talvez na Inglaterra, por ter um jogo de contato, isso possa ser uma desvantagem para ele. Várias picuinhas, vários também, que quando você está em má fase, é muito fácil a pessoa comentar sobre essas bobeirinhas, ou às vezes é de fato uma verdade, mas é mais fácil chegar com esses comentários com mais frequência. e o Pulisic está tentando reverter isso. É bem verdade que a chegada do Sterling, do City para o Chelsea, também tirou um pouco do espaço do americano, mas ele é um jogador importante, mostrou sua habilidade. No Borussia Dortmund, foi também participativo na campanha vitoriosa da Champions League com o Chelsea, então ele tem capacidade, e certamente os Estados Unidos precisam dele para a Copa do Mundo, precisa dele. E ele parece, depois desse gol, dessa partida, que talvez mude um pouco a cabeça do Potter, do Potter, e tenha mais minutagens ali até a Copa do Mundo. Algo crucial para os Estados Unidos e crucial para o Pulisic, que é ganhar ritmo de jogo, manter um bom ritmo de jogo para chegar bem na Copa do Mundo. Algo que hoje ele não tem, e a gente viu isso nos amistosos recentes pelos Estados Unidos, onde ele foi até criticado pela imprensa americana sobre pouco drible, pouco um a um, pouca criação, sem muita vitalidade, um jogador que parecia apático e que não lembrava de nada aquele Capitão América que o pessoal acostumou e que viu muito também na Nations League, na última Nations League vencida pelos Estados Unidos contra o México. E aquele gol, que foi de pênalti, mas foi um gol muito frio, de muita técnica, que você viu que o cara não é qualquer cara. foi um momento também de consagração para ele, galgando mais espaços e mostrando que pode ser, talvez não exatamente, porque ninguém é igual a um Laudan D'Ona na Vanda Vida, mas pode chegar próximo ou melhor, tem capacidade e a gente vê esse potencial nele. Bom, enfim, eu estou falando um pouco sobre isso e quero deixar um detalhe também para finalizar aqui, que o Policite, se não ficar no Chelsea, já tem mercado. alguns clubes são cogitados para eventuais transferências já na janela de inverno, caso esse cenário Policite no Chelsea não reverta, ele pode muito bem ir, por exemplo, para o Manchester United, pode ir para o Newcastle, pode ir para o Milan, Juventus, o Leeds United, também é uma possibilidade, então tem mais o Rafinha, pode ser uma possibilidade de um jogador, não é a mesma função, mas pode também estar jogando no Leeds United, mas um Milan, um Juventus, acho também interessante, jogar em uma outra liga é uma possibilidade, isso claro que se não for revertido a situação dele no Chelsea, mas um jogador que pode, pode mudar isso, cabe o técnico também entender que ele encaixa em algum estilo de jogo que o técnico precise durante a temporada, não dá para se jogar apenas com um estilo de jogo e o Policite pode ser um cara importante também, mas aguardamos os próximos capítulos, o Policite hoje não vive em uma boa fase, pode crescer na temporada, esse gol talvez possa mudar alguma coisa, foi um gol bonito, foi uma partida boa do Policite, muito boa, e o Pepe que, sem comentários, está indo muito bem e a temporada dele até agora está maravilhosa, merecendo até brigar, ou se já não com o tempo, daqui a poucos dias da Copa, chegar com a mostula para a seleção dos Estados Unidos. Lembrando, tem alguns jogadores competindo com o Pepe? Tem, mas hoje o Jesus Ferreira, por exemplo, que é muito bem na MLS, nos Estados Unidos nem sempre vai tão bem, e às vezes fica aquela dúvida, será que ele não teria que ir para a Europa para ganhar uma outra experiência, como o próprio Ricardo Pepe já está fazendo, seja na Alemanha ou como agora na Holanda, porque jogar a MLS e você jogar uma Copa do Mundo ou um campeonato europeu são experiências totalmente diferentes. Você pode atender, você imagina que chega melhor um cara que tem experiência europeia do que um cara que tem experiência de MLS para uma Copa do Mundo. Então, talvez isso pese também, mesmo se ambos estiverem em boa fase, talvez em relação à competitividade, o Ricardo Pepe tenha uma pontinha de vantagem por fazer uma boa fase na Europa em relação ao Jesus Ferreira fazendo uma boa fase nos Estados Unidos. Então, é isso que eu tinha para falar, deixa os comentários aqui sobre o que você acha, não, botei errado aqui, deixa os comentários aqui para ver o que você acha sobre esse momento, são jogadores importantes para os Estados Unidos e o que eles podem agregar para a seleção na Copa do Mundo também e se acredita que é a fase deles vão permanecer assim até a Copa, certamente todo mundo está focado nisso e os dois não devem estar diferentes dessa opinião. então agora sim link na descrição para você acompanhar nossas redes sociais tem também o site para acompanhar as matérias semanais toda semana tem matéria lá no site está sendo alimentado curtir, comentar, compartilhar o canal é importante essa ajuda para bater a meta de 500 inscritos e claro você não esqueça de nos ajudar a nossa ajuda aqui com a inscrição é sempre muito importante bom, falei para caramba é isso fico por aqui forte abraço e até a próxima fechou? talvez não hoje mas no outro dia eu volto valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma